Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Detran fiscaliza a compra de placas de automóveis. Hoje é comemorado o Dia do Médico Veterinário. Conheça as homenagens do Banco da Amazônia para o sírio deste ano. Uma entrevista com Jorge Scherfan para falar sobre os preparativos do sírio 2015. E no quadro Direitos vamos falar sobre o direito dos devedores. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um grave problema que acompanha motoristas e donos de veículos. A venda irregular de placas de automóveis é uma prática comum no estado do Pará. No início deste mês, o Detran flagrou uma empresa vendendo essas placas em frente à sede do órgão do município de Santa Isabel do Pará. A comercialização de placas é regulamentada pelo Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, e consequentemente não pode ser feita de qualquer maneira. A comercialização de placas não é uma atividade livre. Ela precisa primeiramente de uma solicitação da parte interessada para que o Detran Pará elabore o credenciamento que se dá por meio de uma portaria assinada pelo nosso diretor-geral. Mas no início deste mês, uma empresa foi flagrada vendendo de forma irregular placas de veículos no município de Santa Isabel do Pará. No caso de Santa Isabel, foram duas empresas que acabaram por abrir, literalmente, duas tendas na frente do Detran. Essa prática incide em duas condutas que são consideradas infração pela nossa portaria 358. De acordo com essa portaria, o que aconteceu no dia? O que eles pretendiam era aliciar clientes na frente do Detran e, em um segundo momento, a comercialização de placas fora do lugar em que eles foram credenciados para isso. As empresas que foram flagradas vendendo placas fora do estabelecimento comercial estão irregulares, ainda que sejam credenciadas no Detran e correm o risco de sofrer três tipos de ações. Se for a primeira vez, elas serão notificadas. Se for a segunda vez, terão atividade de comercialização suspensa por 30 dias. E se for a terceira vez, elas serão descredenciadas no Detran e não poderão mais comercializar placas. Para o condutor, também existe sanção prevista no artigo 221 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo com placa irregular é uma infração média que já é estabelecida pelo nosso Código de Trânsito. Então, sujeita ao condutor a medida administrativa de remoção do veículo e a apreensão das placas. É possível identificar as comercializações irregulares. Todas as vendas devem acontecer dentro de um estabelecimento comercial. É possível também consultar o site do Detran. Lá tem uma lista das empresas credenciadas para comercialização de placas. O Instituto do Meio Ambiente do Acre, em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental, apreendeu durante uma operação um caminhão, uma motosserra e 14 metros cúbicos de estaca na floresta estadual do Antimari, em Sena Madureira, distante a 145 quilômetros da capital Rio Branco. Além das apreensões, o órgão aplicou autos de infração pela derrubada de uma castanheira e pela exploração ilegal de madeira. No nosso quadro de direitos de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre a exposição de pessoas com dívidas diante de cobranças feitas em horários e locais indevidos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes da gente começar essa entrevista, a gente lembra você de casa, que o nosso telefone é 4006-9211. Você pode participar também pelo WhatsApp, que é o 988-023444. Doutor Paulo Barradas, qualquer pessoa está vulnerável a ter algum problema, a atrasar alguma dívida, alguma conta, mas para fazer a cobrança dessas pessoas existem algumas regras também, não é? Exatamente. Primeiramente, meus parabéns aos médicos veterinários e aos administradores, que também hoje é seu dia. Olha, atrasar o pagamento é um direito do consumidor, tanto que no contrato há uma multa e a cobrança de juros para o caso de atraso. Então, o atraso é possível. Não é crime atrasar, não é crime dever. Eu já vi cobranças aqui de empresas grandes achacando, mentindo para o consumidor, dizendo se a senhora não pagar ou se o senhor não pagar, eu vou mandar a polícia ele prender. Isso é absoluta mentira, isso é uma vergonha. Uma empresa que atua no mercado e pretende alguma respeitabilidade, não pode fundamentar a sua cobrança numa mentira. A relação de cobrança, ela é parte da relação de consumo. Então, ela deve ser normal, ela deve ser razoável. É claro que a obrigação do fornecedor é entregar o produto ou serviço. E a obrigação do consumidor é pagar por este produto ou serviço na data avançada. Se não fizer na data avançada, na data combinada, ele vai ter que pagar juros. O consumidor vai ter que pagar juros, multa, e aí tudo que for contratual, desde que o contrato não seja exorbitante. É lógico que se o consumidor não fez o pagamento no momento devido, a empresa vai procurar receber. Isso é absolutamente natural. Só que ela não pode expor o consumidor nesta cobrança. Ela não pode ficar ligando no sábado, no domingo, no feriado, durante a noite para a casa do consumidor, sucessivos telefonemas. Ela não pode constranger procurar na sua casa e perguntar para os vizinhos onde é que mora o consumidor, dizer que é cobrador daquela empresa. O consumidor não pode ser de forma alguma constrangido. A regra é, o consumidor não pagou, a empresa ajuiza uma ação e busca a satisfação desse pagamento em juízo. Antes de ajuizar, é comum se procurar as partes para tentar um entendimento e saber se há disposição para se fazer amigavelmente. Se não houver essa possibilidade de compor amigavelmente, evidentemente, a situação será ajuizada. Mas, jamais de forma constrangedora ao consumidor. Se o consumidor for constrangido de alguma forma, ou se achar constrangido, uma situação muito comum é a empresa não saber se recebeu ou não e perguntar para o consumidor se ele já pagou ou se ele não pagou. O consumidor não tem que informar a empresa, a empresa que tem que saber se recebeu ou se não recebeu. Se não recebeu, cobra de novo. Se o consumidor que já pagou for cobrado novamente, ele tem direito a ingressar com uma ação de repetição de indébito, onde ele vai ser indenizado pelo erro da empresa. Então, o consumidor deve pagar no momento certo. Se não pagar no momento certo, ele pode até ser cobrado, mas não pode ser constrangido de cobranças sucessivas ou cobranças indevidas, no momento indevido, no momento inoportuno. Se isso acontecer, o consumidor deve procurar os órgãos de defesa, anotar o número das ligações, anotar as ocorrências e se dirigir ao PROCON, se dirigir aos órgãos de defesa do consumidor e buscar a preservação de seus direitos. Agora, doutor Paulo, a gente tem uma pergunta da Marina de Ananindeua. Ela diz que recebeu uma ligação de cobrança num sábado, às 8 da noite. Isso é permitido? O que ela pode fazer? Não, Marina. Essa cobrança é absolutamente constrangedora. Você anota o número, a hora do telefonema, a empresa que ele ligou e denuncia aos órgãos de defesa do consumidor, principalmente ao PROCON, informando desta ligação. A empresa pode ser multada, provavelmente vai ser multada por esta cobrança absolutamente fora do horário comercial e se você teve prejuízos maiores por conta disso, teve problemas, enfim, de ordem particular, você pode buscar o Poder Judiciário para ser especialmente indenizada por conta desse constrangimento sofrido. Agora, podem ligar, por exemplo, para o trabalho da pessoa, como é uma pergunta que nós recebemos também do Diego, do bairro da Cremação, aqui em Belém. Olha, a ligação para o trabalho, em regra, ela também é considerada inoportuna. É até possível, a gente não pode perder a noção de normalidade, é até possível, se o consumidor quase nunca está em casa ou se ele só está em casa fora do horário comercial, é até possível uma tentativa de contato para o trabalho, mas sem constranger. Olha, estamos fazendo a cobrança, queremos saber se o senhor pretende ou não pretende pagar. Ponto. Acabou. Uma vez e nada mais. Qualquer insistência ou se ficaram informando o assunto, que tratava-se de uma cobrança, para as outras pessoas no trabalho, para os outros colegas que atenderam o telefone antes dele, aí sim o constrangimento está absolutamente caracterizado. Já estamos falando num caso de abuso. Existe um nível aceitável, por exemplo, de atraso de uma dívida, dependendo da dívida, do valor do pagamento? Olha, não há um limite legal para isso. O Brasil, inclusive, eventualmente, atrasava as suas dívidas, o seu pagamento com o Fundo Monetário Internacional. Então, se o próprio país atrasa, quem não atrasa? Estamos vendo casos de governos que estão dividindo, governos estaduais que estão dividindo o pagamento dos seus servidores em duas vezes, em três vezes. Ora, se o próprio poder público atrasa, é o particular que não vai atrasar, isto é praticamente impossível. Agora, temos que manter uma razoabilidade. Quanto mais tarde for esse pagamento, mais cara será essa prestação, evidentemente. Mas a lógica e a sobriedade têm que governar essas relações, de forma que ninguém saia constrangido. Vai ser devidamente cobrado, mas em juízo, através do Poder Judiciário e jamais através de forçação de barra, de ameaça, de, olha, vou lhe levar na polícia, vou lhe retirar o seu produto. Isto não existe. A negociação foi feita, o negócio foi consolidado e está firme e valioso. Agora é só uma questão de receber. Abre-se as esferas judiciais para o fornecedor. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença aqui. E como todas as quartas-feiras, o doutor Paulo Barradas está aqui conosco no nosso quadro Direitos para tirar as suas dúvidas. Marcos. Lembramos que você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas para o nosso WhatsApp 988023444. E vamos voltar a falar sobre trânsito. Ainda agora falamos sobre placas de veículos. Em Manaus, 40% dos motoristas que recorrem de multas ganham as causas. De janeiro a julho deste ano, o número de recursos julgados superou 5 mil infrações. Nos primeiros sete meses de 2015, 5.535 processos foram julgados pelo órgão em Manaus. O excesso de velocidade é uma das infrações mais contestadas pelos motoristas da capital do Amazonas. Em 2014, a Jari registrou um total de 6.518 recursos julgados. O órgão acredita que o motivo do crescente número de contestações está relacionado ao aumento da quantidade de veículos em circulação. As principais multas aplicadas pelo Detran do Amazonas também são as que mais geram contestação. O excesso de velocidade e o estacionamento irregular são as principais irregularidades, seguido do não uso do cinto de segurança ou capacete, avanço de sinal vermelho e uso de celular ao volante. Para recorrer à multa, o motorista tem até a data que consta na notificação para se dirigir à gerência de atendimento do Manaus Trans. A Jari tem o papel de analisar o preenchimento do alto de infração, o mérito das alegações e examinar os argumentos e as provas apresentadas pelo recorrente. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos por aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens de Belém e da Bela Belém que você vê. Apareça na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as imagens que demonstrem o nosso orgulho de ser Belémense. Nosso WhatsApp é o 988023444. E toda segunda e sexta-feira, e excepcionalmente hoje, a quarta-feira, mostraremos as fotos enviadas por você no nosso WhatsApp. 988023444. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, na segunda foi feriado, então hoje a gente vai mostrar as fotos que nós recebemos no WhatsApp aqui da TV Nazaré. Você vai ver aí, agora vamos ver as fotos da Beatriz e da Rafa. Essa é uma foto do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Mar, com um espaço verde no meio da nossa área urbana de Belém. Um espaço muito apreciado. Toda uma identidade amazônica, composta aí na imagem, na fotografia enviada. A próxima foto que a gente vai ver é dos acólitos da Basílica Santuário de Nazaré. Os coroinhas, não é? A foto foi mandada pela Beatriz Santiago. São eles que auxiliam ali no altar, sempre durante as celebrações eucarísticas. E é uma foto também de um ponto muito importante aqui na nossa capital, que é a Basílica Santuário. A próxima foto é da Bia Santiago, também é no bairro, na Praia do Farol, em Mosqueiro. Olha que imagem belíssima, não é, Marcos? Por de sol, muito bonito. A próxima foto é da Baia do Guajará, quem mandou foi o Bill. É uma foto também aí da nossa orla de Belém, não é? A seguinte é do Carlos Eduardo, é uma foto do Mangal das Garças. Ele não mandou o nome da namorada, da esposa, enfim, da pessoa que está com ele na foto. Mas a foto é do Carlos Eduardo e o ponto turístico é o Mangal das Garças ali no alto, não é? A seguinte é da Dani Silva, é a foto da Dani Silva, é um pôr do sol, na Avenida Pedro Álvares de Cabral. De fundo a Baia do Guajará, belíssima, como sempre. A próxima foto é da Denise, na Praça Santuário. Ali ao fundo a Basílica Santuário de Nazaré, sempre a Basílica de Santuário de Nazaré, como uma referência também na nossa cidade, da devoção mariana do povo paraense. A próxima foto é do Diego Silva. Vamos ver depois a do Diego, agora a gente vai ver da Eliane Santiago. Isso, a foto da Eliane Santiago é uma foto do Colégio Gentil. São duas fotos aí que a gente vai ver da Eliane. Do Colégio Gentil, no período da manhã e agora na Praça Santuário ali à noite. A próxima foto, aliás, essa foto que nós estamos vendo agora é da Emile Maria na Praça Santuário. Pronto, corrigindo a Emile Maria na Praça Santuário. A foto seguinte, da família Pinheiro. Olha só a família também. Os belemenses se vendo aqui na tela da TV Nazaré, né? Além dos pontos turísticos, a reunião, o encontro das famílias, também é uma característica muito nossa aqui de Belém. A foto seguinte é do Inácio. Ele diz que ele não é de Belém, que ele veio a passeio e tirou essa bela foto da nossa cidade. Muito legal. Muitas vezes, quando as aeronaves começam a pousar no aeroporto aqui internacional de Belém, essa é uma bela imagem. É a imagem que a gente viu, a imagem do alto de Belém. A próxima foto, da Juliane, do Arthur. Olha que lindos. Também numa pracinha, algum ponto aqui da cidade de Belém. Também se vendo aqui na tela da TV Nazaré. E a última foto que nós vamos ver agora é do Marcelo Vulcão, da Baía do Guajará. Está aí a nossa Baía do Guajará. Também uma imagem do pôr do sol, não é? Uma imagem belíssima também aqui na nossa capital. A gente, daqui a pouco, a gente vai mostrar mais fotos, Marcos. Tá certo. Lembrando que você pode enviar as suas fotos de algum ponto turístico ou de algum lugar aqui de Belém, pelo WhatsApp 988023444. E você acompanha, ainda nesta edição, Secretaria de Turismo e Polícia Civil lançam aplicativos para localizar delegacias e seccionais em Belém. Hoje é comemorado o Dia do Veterinário. Conheça as homenagens do Banco da Amazônia para o sírio deste ano. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do aplicativo Vem para o Pará, que é um software lançado pela Polícia Civil em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado do Pará. Ele permite a localização de delegacias e seccionais na Grande Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este aplicativo existe desde o ano passado. Através dele é possível ter acesso a vários serviços turísticos aqui no Estado, como a localização de hotéis, bares, restaurantes e até rotas turísticas. E a partir de agora, com essa parceria da Polícia Civil, também será possível localizar delegacias na região metropolitana de Belém. Através do tablet ou smartphone, o usuário terá acesso a um mapa geográfico com a localização da delegacia mais próxima. Para ter acesso ao Vem para o Pará, é basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Cerca de 50 mil estudantes em Santarém serão avaliados sobre rancenias em escolas públicas e municipais da cidade. A meta da campanha municipal de combate a rancenias, verminose e tracoma. O início da ação aconteceu hoje na escola Ubaldo Correia. A campanha vai se estender até amanhã. O público-alvo são os estudantes entre 5 e 14 anos que devem ser orientados sobre a proteção, identificação e cura dessas doenças. Será feita ainda a busca ativa para a identificação e tratamentos de novos casos. Hoje é comemorado o Dia do Médico Veterinário, que há 82 anos trabalha com o propósito de cuidar da saúde de todos os animais. Prestar os devidos cuidados com a saúde dos animais e a relação com a saúde pública é o que faz um médico veterinário. A profissão já existe desde 1910, mas só foi regulamentada em 1933 no governo de Getúlio Vargas. Quem opta pela carreira tem um vasto campo de atuação. Atua na clínica e na cirurgia de animais domésticos e silvestres, pequenos e grandes animais. Atua na produção animal, atua na inspeção de produtos de origem animal, atua na área de saúde da família. Hoje em dia tem uma lei federal que fala da necessidade desse profissional de saúde na área de núcleo e assistência da saúde da família com controle de zoonoses, de doenças que os animais podem transmitir para o homem. Na pesquisa científica, na indústria, na empresa, na produção de alimentos e produtos farmacológicos para a área animal, então o mercado é muito amplo e muito vasto. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, atualmente existem 90 mil profissionais exercendo sua atividade. Esse mercado está cada vez mais crescente, pois a cada ano são formados 5 mil novos médicos veterinários. O curso de Medicina Veterinária dura em média 5 anos. E após a sua conclusão, o aluno precisa fazer uma residência para se especializar. O amor com os animais e perseverança são características básicas que uma pessoa deve ter para seguir a profissão de médico veterinário. Primeiro, amar os animais. Ser perseverante. A gente tem que ser muito perseverante nessa área. É muita paciência, porque às vezes a gente foca muito no animal, mas a gente tem que estar por trás de um ser humano que é responsável por esse animal que nós temos que educar. E estudar constantemente, porque a ciência está sempre produzindo novas fármacos, está produzindo novas pesquisas. Então a gente tem que estar, ser perseverante nessa questão. Gilvando atua como veterinário há 23 anos. E o amor que tem pelos animais foi o que pesou na hora de escolher o curso. Eu escolhi essa profissão porque eu gosto muito dos animais. Desde pequeno eu sempre criei animais, né? E gosto de cuidar deles também. Me dá muita satisfação em ajudar os animais, né? Porque quando a gente vê um bichinho recuperado depois de uma doença, é muito bom pra gente. Muito gratificante. Eu me sinto sempre bem. Apesar de já de 23 anos de formado, atendendo, né? E é muito bom ver a satisfação tanto do tutor, do animal e principalmente dos animais, né? Isso me dá muita satisfação. O amor também foi decisivo para estudante Brita. Eu escolhi veterinária como minha profissão principalmente pelo amor aos animais e por fugir da rotina de escritório, buscar aventura e amor pela natureza na minha profissão. Para quem deseja seguir a carreira, a professora dá uma dica. Prática. Estágio, corro atrás, né? Vocês têm que correr atrás da área que vocês têm maior interesse. Então a nossa formação é generalista e a gente vai se especializando dentro da faculdade. Estagiando, praticando bastante. Faltando 32 dias para a grande festa de devoção mariana do povo paraense, a diretoria do Sírio de Nazaré realiza os últimos preparativos antes do segundo domingo de outubro. Para saber os detalhes, Tamela Almeida conversa com o coordenador-geral Jorge Scherfan. Tamela. No pouco mais de um mês para o Sírio de Nazaré, nós vamos saber como é que estão os preparativos para esse ano, Scherfan. Olha, tudo aquilo que a diretoria programou desde o final do ano passado está sendo rigorosamente cumprido. Todo o nosso cronograma a gente manteve e está cumprindo religiosamente. E graças a Deus a gente pode dizer que o Sírio está pronto. Aquilo que ainda não aconteceu é porque ainda não chegou o tempo de acontecer. Mas os preparativos estão todos correndo muito bem e se Deus quiser teremos mais um grande Sírio. Agora, Scherfan, para a gente entender, quando é que começam as preparativas mesmo? Já é desde o início do ano, final do ano, como é que começa? Na verdade, quando termina o Sírio, a gente já começa a pensar no Sírio do ano seguinte. Então, a gente pode dizer com isso que em dezembro do ano passado já começou os preparativos para o Sírio deste ano. E na medida, a gente vai organizando, vai traçando o nosso cronograma de trabalho, os nossos eventos, planejando as nossas processões. De modo que a gente passa o ano inteiro organizando o Sírio para que, se Deus quiser, no segundo domingo de outubro, nós tenhamos uma grande festa espiritual de evangelização. Agora, teve uma novidade nas peregrinações, não foi, Scherfan? Olha, com relação, você deve estar falando com relação às visitas da imagem peregrina. Ano passado, nós registramos 290 visitas. Esse ano, graças a Deus, nós temos registrado já 300 visitas. Então, acréscimo em torno de 5% com relação ao ano passado. Isso significa que a devoção mariana cresce, significa que o interesse das pessoas por receber a imagem cresce. Isso nos deixa muito satisfeitos, até porque, graças a Deus, a gente tem tido a condição de atender a todos esses pedidos que chegam até nós na diretoria da festa. Agora, recentemente, os carros do Sírio também passaram por reformas, né? Eles já estão prontos já para o Sírio 2015. Na verdade, nós fazemos essas reformas periodicamente, na medida em que esses carros precisam de algumas adaptações, de alguma reforma de pintura. A gente faz isso periodicamente no sentido de, quando chegar o dia do Sírio, eles estejam prontos para serem utilizados especialmente na guarda daquelas promessas que os romeiros levam para nós. Então, isso nós fizemos esse ano, fizemos novas pinturas, de modo que os carros estão prontos já para a processão do Sírio. Certo, Chirfan, agora você já está há dois anos à frente da diretoria do Sírio, né? É uma emoção diferente a cada ano? Na verdade, o Sírio é uma emoção que se renova. Quando a gente pensa que viveu tudo, isso não acontece. Então, logo inicia o nosso outro ano, já os preparativos para o novo Sírio, volta tudo a acontecer e, às vezes, até de forma mais intensa. Então, cada Sírio é um Sírio, cada Sírio é uma emoção, uma emoção que se renova. E eu posso dizer que a essa altura já dá aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, aquela emoção, porque menos de 40 dias já teremos aí o novo Sírio. Certo, Chirfan, agora é sobre as processões. Haverá alguma mudança ou vai manter o roteiro? Não, o número de processões é o mesmo, nós teremos 12 processões, nós estabelecemos um horário de saída e de chegada. Obviamente que cada processão tem o seu dinamismo, é muito dinâmica, pode acontecer algum acidente, algum problema de percurso que vai retardar a chegada dessa processão. Mas nós estamos fazendo o todo possível, estamos rezando muito para que a gente mantenha o mesmo cronograma de saída e de chegada que foi feito no ano passado. No ano passado, graças a Deus, todas as nossas processões saíram e chegaram nos horários previstos. Então, a nossa intenção, o nosso esforço é para que isso volte a acontecer esse ano. Certo, e sobre a ornamentação da berlinda esse ano, quem será o responsável, como é que vai ser? Esse ano é o Paulo Morelli, que ornamentará a berlinda do Sírio. Nós já estamos entrando em contato com as floriculturas para poder encomendar as flores. Está tudo encaminhado, graças a Deus. Infelizmente, a gente não pode dar maiores detalhes, porque pela tradição, isso é uma surpresa que a gente guarda para o Dia do Sírio. Agora, sexta-feira, vai ter um segundo evento expressivo, que é a coletiva dos grandes números, né, Chifão? Sim, com toda essa crise que se enfrenta, a gente está fazendo levantamento dos números, mas a nossa expectativa é que a gente mantenha algo em torno dos mesmos números que se verificaram no ano passado. Mas, graças a Deus, eu costumo dizer que quando a gente chega com os patrocinadores e apoiadores, quando se fala em Sírio de Nazaré, graças a Deus as portas se abrem e, se Deus quiser, mais este ano, nós não teremos dificuldades para fazer um Sírio bonito. Chifão, e sobre o manto de Nossa Senhora, como é que ele está sendo confeccionado? Quem confecciona o manto é a dona Estela Rocha e, esse ano, a doutora Elisa Bessa fará o descritivo do manto, mas também, por tradição, a gente guarda isso como uma surpresa e todos conhecerão o manto na quinta-feira que antecede o Sírio. Certo, Chifão. E a campanha contra o corte antecipado da corda? Esse ano vai ser reforçado novamente? A gente vai massificar a campanha pelo não corte da corda, inclusive estamos conversando com os órgãos de segurança para ver se a gente acha medidas que também possibilitem esse corte antecipado. E a gente sabe que, verdadeiramente, não é o Romeiro, o Promeceiro que faz isso, porque o Romeiro e o Promeceiro tem o interesse de levar a corda intacta da Sé até a frente do Colégio Santa Catarina, quando, então, a corda é entregue totalmente aos Romeiros e Promeceiros. Vamos rezar e vamos pedir a Deus que as pessoas se conscientizem e que não façam mais. E a gente vai, como eu disse, conversar com os órgãos de segurança para tentar medidas que impossibilitem o corte antecipado da corda. Então, Chifão, está tudo certo, tudo pronto para a chegada do Sírio 2015? Graças a Deus, tudo pronto, a expectativa é boa e, se Deus quiser, teremos mais uma vez um grande Sírio. Tá certo, então, obrigada, Chifão, pela entrevista aqui no Nazaré Notícias. Marcos, é com você. Obrigado, Tâmela, obrigado, Jorge Scherfan, coordenador-geral do Sírio de Nazaré. E vamos homenagear Belém nos seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Nosso WhatsApp é o 988023444 e vamos exibir as fotografias enviadas por esse WhatsApp, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Vamos ver mais fotos agora de quem enviou para nós os pontos turísticos, os selfies, todos os registros aqui da nossa capital paraense. Bom, a gente vai ver agora a foto do Museu Emílio Guilde, que foi uma foto enviada pelo Nicolas e pela Emily. É uma foto tirada no Castelinho, numa daquelas áreas dentro do Parque Isobotânico do Museu Emílio Guilde. A próxima foto é do Forte do Castelo. Na verdade, são três fotos aí que nós vamos ver que foram enviadas pelo Nigel Porto. Eu acho que essa foto fica ali por trás da Casa das Onze Janelas, na verdade, né? Onde sempre está ancorada. É, na verdade, é uma foto também ali da Baía do Guajará, né? São... Certo. A próxima foto que nós vamos ver é do Raul do Cinema, da Raimunda, que enviou para nós. Vamos ver a foto da Raimunda? Então, vamos ver a foto agora, podemos passar e vamos ver a foto da Rafaela Santiago, na Praça da República. Olha que linda, vestida de bailarina, a Rafaela Santiago. A próxima foto é da Rosa, no Ver o Peso, um dos principais pontos turísticos da capital paraense. A próxima foto é da Rose e da Ádria, também no Forte do Castelo. No Forte do Castelo. A próxima foto é do Juan, da Ariana, da Emily e da Socorro. Agora a gente vai ver a foto da Salete. Na Praça da República. Um passeio matinal. Olha só, ela diz que é o passeio matinal dela na Praça da República. É um bom programa, não é, Marcos? Com certeza. Saudável, um ambiente muito também interessante para praticar exercícios físicos, para passar aí as manhãs. Depois da foto da Salete, nós vamos ver a foto da Socorro, na Orla de Coraci. Também muito representativo da nossa cidade, da nossa capital paraense. Ali, a Vila Sorriso, o distrito todo de Coraci. E a foto seguinte é do Tiago Santos, que foi curtir o feriado em Mosqueiro, na Praia do Farol. Então, essas foram as fotos que nós recebemos na próxima sexta-feira, depois da manhã. A gente vai ver mais fotos dos nossos telespectadores. Marcos. Tá certo, obrigado, Patrícia. E você pode enviar as suas fotos aqui para o nosso WhatsApp, 98802-3444. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e de Cacoal, município a 480 quilômetros de Porto Velho, deu início ao processo de recadastramento biométrico do título eleitoral. Até o final de 2015, o atendimento preferencial será para os eleitores que necessitam realizar alterações cadastrais ou transferência de domicílio eleitoral. A biometria no município segue até março de 2016. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na quinta-feira, o dia será de muitas nuvens no município de Juína, no estado do Mato Grosso. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima pode chegar a 36. No município de Curuçá, no nordeste do Pará, o dia será de sol entre nuvens. A temperatura mínima varia entre 24 graus e a máxima 36. E em Macapá, no estado do Amapá, o tempo será parcialmente seco e manterá quente durante todo o dia. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 32. E voltamos a falar sobre o sírio de Nazaré. Os anjos da guarda selecionam voluntários para trabalhar na Romaria das Crianças. Mais de 200 vagas estão disponíveis. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, para participar do projeto é necessário ter acima de 15 anos e levar os documentos pessoais de identificação no próximo sábado, dia 12, às 19 horas, no Centro Social de Nazaré. Lá, os candidatos a voluntários serão orientados sobre o dia e horário da capacitação. O grupo Anjos da Guarda atua desde 1999 dentro da Basílica Santuário. Eles auxiliam a diretoria da festa na organização e na realização do sírio das crianças. Ao todo, são mais de 200 voluntários que seguem todo o percurso da Romaria para prestar apoio e ajuda tanto a idosos quanto crianças que necessitem. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. 54 instituições públicas e privadas vão receber visitas das imagens de Nossa Senhora de Nazaré durante o período de peregrinações do Sírio 2015 no Amapá. A programação inicia na próxima segunda-feira no centro da capital. As imagens vão pernoitar em igrejas e comunidades da Diocese de Macapá. Uma missa será celebrada no sábado, às 5 horas da tarde, na Catedral São José, para abençoar e enviar as imagens. Na segunda-feira, dia 14 de setembro, às 7h30 da manhã, haverá em frente ao Palácio do Governo do Estado uma celebração eucarística que dará início ao roteiro de peregrinações nos prédios públicos e privados da capital. E ainda falando de devoção mariana, no próximo domingo, o município de Vigia realiza mais um sírio. Serão 318 anos homenageando Nossa Senhora de Nazaré. A cidade já vive a expectativa da devoção à Rainha da Amazônia. A cidade de Vigia de Nazaré realiza um dos sírios mais antigos do Estado, em louvor à Nossa Senhora de Nazaré. Uma devoção repleta de símbolos particulares da cultura vigiência. Localizado na região nordeste do Estado, o município já está na fase final de preparativos para a realização do sírio de número 318, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Com o tema, com Jesus e Maria, celebramos 400 anos de missão, a Romaria é realizada no segundo domingo de setembro. Este ano, a expectativa da organização é que 300 mil pessoas participem do sírio. O município se prepara para receber os Romeiros vindos de outras cidades, inclusive de Belém e Macapá. E a TV Nazaré transmitirá ao vivo, neste domingo, dia 13, a procissão do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Vigia, a partir das 6 horas da manhã. E ainda falando de sírio, ao longo da Avenida Presidente Vargas, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré recebe diversas homenagens. Uma particular acontece há quase duas décadas e se renova a cada ano, a do Banco da Amazônia. Em um almoço dedicado à imprensa, a diretoria do banco apresentou os detalhes da homenagem ao sírio deste ano. O momento é esperado por milhares de fiéis. Emoção, amor, devoção à Virgem de Nazaré. A homenagem do Banco da Amazônia no sírio acontece há mais de 15 anos. Começou como um simples gesto de devoção de alguns funcionários. Tudo surgiu há mais de 15 anos atrás, para falar a verdade, 17 anos atrás, com uma ideia da questão da peregrinação nas próprias unidades do banco, na imagem peregrina, aqueles encontros que já acontecem em nossas casas, que passaria a acontecer dentro do banco. Então começou tudo a ser programado e realizado. Aí depois de um ano, dois anos, se viu a necessidade de o sírio passar aqui na frente, vamos fazer homenagens à Nossa Senhora. Então os empregados voluntários iam para as janelas aqui do prédio e faziam uma homenagem com papel picado, confetes, serpentinas, enfim, uma homenagem para Nossa Senhora. Estendiam faixas, saudando a Virgem. E a partir daí, já a coisa tomou corpo de uma ação institucional. Então a gente fez o primeiro palanque, lá nos finais dos anos 90, fizemos o primeiro palanque, onde ficaram alguns convidados. A partir daí, a coisa tomou essas grandes proporções. Hoje a homenagem mobiliza tanto funcionários quanto clientes e parceiros do banco e começa a ser pensada um ano antes do sírio. Quando acaba um sírio, toda a equipe que trabalha, senta, faz uma avaliação do que foi positivo, que pode ser melhorado para o ano seguinte. E a partir dessa avaliação já se começam os trabalhos do ano seguinte. E a expectativa de todos nós é, a cada ano, fazer o melhor. Há uma expectativa muito grande de todos, da sociedade, não só da população de Belém, do Pará, mas dos que vêm de fora, de ver a homenagem do Banco da Amazônia, de ver o trabalho que o Banco da Amazônia faz através de seus colegas. E a cada ano a gente busca fazer o melhor, porque como nós somos o Banco da Amazônia, a gente tem uma responsabilidade maior, que é prestar homenagem à padroeira da Amazônia. Em 2015, a programação oficial do Banco para o Sírio foi apresentada por um convidado especial. Convido agora a todos a conhecer a mensagem e as ações de marketing que o Banco da Amazônia preparou para o Sírio 2015. Fé, quem acredita e por isso alcança. Banco da Amazônia no Sírio de Nazaré 2015. Fé, a essência de toda conquista. A programação já começou um mês antes do grande dia. As homenagens do Banco da Amazônia à Nossa Senhora de Nazaré este ano iniciaram logo no início de setembro. A imagem percorre várias unidades do banco, em Castanhal, em Ananindeua e também em Belém. Todas essas peregrinações só encerram no dia 8 de outubro, com a presença da imagem peregrina aqui no edifício sede do banco. Além das peregrinações, os funcionários promovem uma gincana social para arrecadar recursos à Casa de Plácido. Dias antes do Sírio, o Banco da Amazônia também promove um jantar, no qual a renda obtida é destinada à Fundação Nazaré de Comunicação. O Banco da Amazônia já colabora com a Fundação há aproximadamente 8 anos. Ela tem uma participação muito ativa, porque nós, serviço de evangelização nossa, a gente tem que captar bastante recursos para que a Fundação possa ir cada vez mais longe na Amazônia. E esse jantar de adesão já é há 3 anos que ela faz, com a renda toda em prol também da Fundação Nazaré de Comunicação, dos seus objetivos, dos seus projetos, que são muitos, e a gente tem que ir. E acha que o Banco da Amazônia hoje é um parceiro bastante ativo na vida da igreja aqui em Belém, tanto no Sírio, como na Fundação Nazaré, como no Congresso Eucarístico, que vai ser para o ano. Então, nós queremos agradecer também esse trabalho do Banco da Amazônia, que já faz a sua homenagem aqui também para a Santa há muitos e muitos anos, sempre faz a homenagem dele. E agradecer à diretoria do Banco da Amazônia por esse empenho e essa aproximação que tem em colaborar sempre, cada vez mais, com a Fundação Nazaré de Comunicação. A parceria com o Banco contribui na transmissão do Sírio e mantém as atividades da Fundação Nazaré ao longo do ano. Desde 2007, quando a gente trabalhou esse apoio já do antigo presidente, a gente quis fazer essa aderência, né, Rainha da Amazônia e Banco da Amazônia, e tem dado certo. Por outro lado, a importância que o Banco da Amazônia tem no apoio da Fundação, a gente ressalta pela qualidade, né, do trabalho que a gente representa, a nossa defesa em favor da vida, o Banco da Amazônia também trabalha em muita questão da sustentabilidade. Eu acho que essa aderência de projetos, tanto nossos como deles, faz com que a gente tenha o fortalecimento ano a ano dessa parceria. Em um almoço, a imprensa, o Banco apresentou as ações completas, inclusive as homenagens durante a trasladação e o Sírio. As homenagens continuam na rumaria fluvial, na trasladação, na procissão de domingo com o emocionante Sírio musical. Para o Banco da Amazônia, participar dessa grande festa é renovar a fé no amor, na paz e fortalecer em cada um de nós o poder de acreditar e alcançar. Iniciativas como a do Banco da Amazônia são bem-vindas para a Igreja de Belém, pois contribuem para o engrandecimento da festa de Nazaré. O Sírio movimenta toda a sociedade. Não há forças na sociedade que não se envolvam na realização do Sírio. O Banco da Amazônia tem sido já há tantos anos um parceiro seguro, que durante o Sírio suscita outras forças da sociedade que participam do esforço do Sírio. O Sírio é encontro de fé. O Sírio é encontro da população. O Sírio é diálogo dentro da sociedade. É fraternidade. Então, para a Igreja que acredita nesses valores, nós temos a certeza de que parcerias como a parceria com o Banco da Amazônia significa muito para nós. E nós desejamos que cada vez mais possamos crescer nessa direção, porque assim a Igreja se torna um sinal no meio da sociedade para construir um mundo que seja mais justo e mais fraterno. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.